Você já ouviu falar de Kizila? Vou te explicar. Kizila é tudo aquilo que não é bom para o nosso corpo astral, mental, espiritual e físico. Isso é importante, né? E veja bem, qual a analogia que eu estou fazendo aqui? Cada orixá, ou cada santo, cuida de um signo. E o que é Kizila para esse santo, é Kizila para você que é do signo. Entenderam? Então lá vai. Ariano, nem pensar manga, limão e cachaça. Poxa, Ariano. Touro, mel. Eu adoro mel. Mandioca e milho. Gêmeos, ovo, toda fruta ácida e cana. Câncer, camarão nem pensava, né? Lula, camarão e galinha, não. Leão, leão é tão forte que só dois. Carneiro e rabada, ninguém come quase isso, né? Olha que sorte de leão. Sardinha, abacaxi e banana prata. Libra, amendoim, tapioca e fruta do conde. Escorpião, uva roxa, miúdos em geral e farofa. Sagitário, abóbora, não faça isso para um sagitariano. Fígado e galinha. Aquário, azeite de dendê, cachaça e carneiro. Peixes, uva, camarão e caranguejo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Música 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 Música